Bom gente, eu estou aqui numa aula de ladeira Eu iniciei o Fernando ontem à noite Hoje é dia 8, né? São 15 horas e 38 minutos, vejam Certo? Ele está na quinta hora que eu estou com ele Ele realmente, ele estava bem ruim, né? Quando começou, não foi isso? E a gente está na quinta hora E veja a evolução, nós já estamos no alto Olha como é alto aqui a área Eu acabei de dar as instruções a ele E ele vai agora colocar em prática E fazer o exercício em ladeira Quero que vocês acompanhem e vejam como é Olha aqui a ladeira, vai indo Ele não vai descer o carro, pode ficar tranquilo Vai saindo bem devagarzinho Mesmo que você cruze com o outro lá na frente, vá Sai um pouquinho de nada Isso, bem devagarzinho, não é? Ele vai abrir Isso, vai lá Olha aí, está vendo? Com 5 horas de aula Já está nessa ladeira toda Isso, bem devagar E vai descer a ladeira também Olha lá a virada aí Gente, isso aqui 5 horas só de aula, né? Para quem estava colado Colado, tá? Eita, concluiu aqui o exercício Fala aí para a galera Fala aí para a galera Como é que foi essa tua aula de ladeira aí Mas foi fácil Quando você sabe como é Aí fica aquele medo Mas depois que faz Vem que é fácil, tranquilo Dá para pegar rapidinho E aí agora? Domina ou domina a ladeira? Agora dá limpeza É isso aí, gente Você vai para a aula de ladeira, viu? Ok, já vai até a próxima Ok, já vai para a aula de ladeira